O Egoísmo Já tentei te convencer Que não existe outro alguém Os ciúmes te perdi E agora sofri aqui Os ciúmes te perdi E agora choro aqui Meu chuchu Chuchu A razão do meu viver És tu Meu chuchu Chuchu O homem que me escandalha És tu A Kill a man 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 A Kill a Há dado mais de mim Mas talvez não fosse o fim Se cuidasse mais de mim Meu chuchu, chuchu A razão do meu viver és tu Meu chuchu, chuchu O homem que me escandalha és tu Meu chuchu, chuchu A razão do meu viver és tu Meu chuchu, chuchu O homem que me escandalha és tu Meu chuchu A razão do meu viver és tu Meu chuchu O homem que me escandalha és tu Meu chuchu O homem que me escandalha és tu